Música Meu pai é de Osmilton Pinheiro Agora meu avô, pai de pai, nasceu aqui em Xiquiriçá, mata de areia aqui Do lado aqui de Amargosa Aí minha irmã foi pra perto de Paraná Mas meu tio trabalhava na roça que ele tem para café Nosso Brasil era o café, temos de Getúlio Getúlio queimou muito café para dar o preço Era o Paraná, São Paulo, café Aí meu pai foi pra Poções, ficam em Poções Aí um tio meu de Conquista, tinha uma fazenda aqui no Rio Preto Aí meu pai, você vai ficar Mas se eu tira no Rio Preto que eu vou pra São Paulo ver minha filha de a pé De Poções, São Paulo, de a pé Você já ouviu falar? É uma piada, né? Piada? Foi de a pé De Poções, Pedro Paraná, de a pé Hoje o trabalhador nosso vai prender a vaca, é montado uma nota, nem um cavalo que mais Mas quanto tempo ele demorou nessa... Ele viajou até, carro de voo junto com o porco, trem de ferro, até e... Caminhão Caminhão E jardineira, que se chamava Jardineira Sim Veio pro nome Marinete, hoje o nome é... O nome hoje? Onde Onde Jardineira, né? É Marinete, que hoje é onde Então ele foi de a pé Saiu de Poções Pegou aqui uma toalha, botou, botou as roupas, um bornal do lado com uma rafa de água, um guarda-chuva, um sapato e marchou para a conquista Aí saiu, foi para aí, Montes Claro, passou em Taiobeira, viu? Taiobeira e a outra cidade perto Foi para Montes Claro, lá ele encontrou um cunhado que ia para São Paulo, aí o dinheiro tinha acabado O meu tio foi colher arroz, pagar o dinheiro para poder, porque o dinheiro era pouco E meu pai foi viajando, quando chegou a Montes Claro aí, encontrou um viajante aqui de máquina cinja, que apresentava as máquinas cinja Sim Vai indo para Londres, vai, vou para São Paulo, de a pé, entro aqui, levou meu pai, entrou em todo lugar, aí meu pai foi viajando Viajando, viajando Chegou ali, numa cidade aí, em Minas, por causa de um homem à tarde Me deu a rancho Ele falou, ô seu Dior, eu vou para a casa de minha filha, daqui lá é quinze léguas Tem muita onça Mas vai muito cedo, vamos levar água, porque em Minas Gerais não tem água Viajando, chegou Seis horas Hoje meu pai saiu, viajando de toda maneira Foi para São Paulo Lá chamam os amigrantes Que todas as pessoas chegavam e tinham examinado Para poder assaltar, para ver que levavam a doença Aí meu pai examinou, meu pai tinha um problema, né Mas não prejudicava Baiano, você não pode sair, só depois de operar Meu pai chama o chefe Que eu vou ver uma filha Perto do Paraná e eu não posso seguir Essa doença nunca me prejudicou Eu quero a libertação Chegou o chefe Seu Dior, Baiano Doutor, me dá a libertação, porque nunca me prejudicou Eu vou para a casa de minha filha Mas o senhor não tem dinheiro O senhor me solta que eu vou Vim da Bahia até E chega e volta até Sem dinheiro Para a libertação Soltou meu pai Meu pai disse que vendeu um negócio lá Entrou na jardineira, né Aí o cobrador diz Baiano, para onde você vai? A dona me dá dois Me reis Me reis Tempo era me reis Não me dá dois mil reis De passar, me solta Quando chegou dentro do cafezeiro O cobrador, Baiano, chegou, ponto Dois mil reis Aí os homens Pode levar o Baiano que nós paga Viajou assim Foi viajante Chegou em São Paulo Foi Chegou num lugar Lá de onde meu O meu cunhado trabalhava Lá estava tudo as ordens para ele O carro tudo Mas os carros no meio não estavam Aí meu pai Acabou de chegar de a pé Lá meu pai foi quebrar na roça Que era da milho de coisa Fez o dinheiro da passagem e foi embora Aí já veio de carro É Quando chegou de Poções Eu estava na mata Eu vejei de rio preto a Poções Trás de burro carregando café Além do nosso Brasil aqui em Nova Cana Era o café Agora essa viagem dele O senhor tem ideia de quanto tempo durou? Até ele voltar Mais ou menos uns Dois meses Três meses Foi pouco Uns três meses Uns noventa dias Foi pouco Quatro meses Eu era garoto Aí mandaram me chamar Meu pai chegou em Poções Seu pai chegou Eu fui atrás do meu tio Tinha uma tropa Eu levar café Eu garoto De Pé de Guaí a Poções Dentro da lama Chamava Dregal Que eles perguntavam Eu garoto Não tiveram Roma animal para montar Que naquele tempo o povo trabalhava Aqui criei tudo na roça Eduquei um pouco que sabe na roça O amor de Jesus Cristo As mulheres Segue caminho Corta mangueiro Me alembro dos tropeiros No Rio das Pé Subi a serra escorregando Na passagem do só se vendo Tropeiro viajando Transportamos mantimento Segue caminho Corta mangueiro Me alembro dos tropeiros